Olá, gente! Hoje estamos passeando um pouquinho e eu vou tentar gravar um pouquinho dos lugares que a gente vai e mostrar um pouquinho. É isso. Oi, gente! Hoje eu estou num brechão no Goodwill, que é a minha amiga Sandra. Me ensinou que era muito bom e eu estou aqui no Charleston, no Goodwill de Charleston, que é tipo um brechão. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa parte que eu estou, vou tentar mostrar, porque só com a mão é difícil. Então os preços são bem baratos. Algumas roupas ainda estão na etiqueta, casaco. Algumas são usadas, as outras estão na etiqueta ainda. Agora eu achei esse aqui. Eu acho que é um sobretudo, mas assim é ruim de mostrar. E eu vou levar para mim. Os casacos e blusas e calças, acho que é 4 dólares. São por preço, por... Separado por peças. Tem um tecido de casa também, tapetes, frinquedo, tem muita coisa, a loja é muito grande. Mas isso é coisa mesmo. Olha, isso aqui. Cuidado para não derrubar as outras coisas. Acho que são... Ai, gente, deixa eu tomar de ali de novo. São garrafinhas, eu acho. Isso aqui é cortinas, tem brinquedo, casacos. É muito bom para comprar casaco aqui, porque é barato. E alguns são novos. Tem muita coisa, a loja é muito grande, muito grande, mesmo. Vou mostrar os sandálios para vocês. Olha aí, uai. Olha aí, esse sapato aqui. Uau, é o primeiro andar. Esse aqui. Acredito que são 4 dólares ou 3 dólares. O preço está lá na frente, está aqui, gente. O preço. Está tudo muito baratinho. Tem volta. Olha, esse aqui. Bonita, né? Bem alta, diferente. Olha as botas. Olha essa. Essa bem diferente. Eu comprei uma para mim. Também aqui no Goodwill, mas não dessa vez. Você tem que ter a sorte de achar uma bonita e com o seu tamanho, né? Tem que garimpar mesmo dentro dessa loja. Mas tem muita coisa boa, muita coisa mesmo. Olha essa bota. Essa já não está tão boa, né? Acho que tinha um botão aqui, que não está mais aqui. As calças, eu não gosto das calças daqui, nem das calças dos Estados Unidos. Eu não gosto. Elas ficam sem lá. Eu não gosto das calças dos Estados Unidos. Também tem um tecido de casa. Eu já saí da parte da língua, mas vou faltar. Prato. R$3,99. As canecas. Olha. R$2,99. Coneca de coração para o Natal. É bom porque é baratinho, né? Não precisa gastar tanto. Isso aqui não é do Natal em Paris. Não precisa gastar tanto. Tem algumas coisas boas aqui. Olha isso aqui. Bonitinho. R$2,99. Decoração, eu ainda não comprei nada aqui. Uma coisa de água. Tem tudo, gente. Aqui tem de tudo, tudo. Panela boa. Essas panelas que são bem caras no Brasil. R$5,99 aqui. Tem panela elétrica também. Eu já vi. Está mais para mim. Para mostrar para vocês. Tem sofá. Tudo. Tudo. Olha. Decoração. Algumas coisas que eu não sei o que é. Acho que é um jogo. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muito bonita. Gostei. Olha aqui, gente. As panela elétrica. A casa tudo elétrica. Batedeira. Café. Tudo, 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 tudo. Móveis. Aqui tem mais sapato. Biquíni. Móveis. Cadeira. Sofá. Voltrona. Acho que eu estou até em boa forma. Mas aqui, olha essa bota. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Depois volto com mais paciência. O marido. Um dia que ele esteja com menos pressa e gravo mais coisas para vocês, mostrando um pouco mais de tudo, porque tem muita coisa. A loja é muito grande. Ele já está lá no caixa. Vamos deixar sozinho aqui. Olha essa parte. Tem mais calçado aqui. Mais roupas. Muita coisa. Olha. E esse é um spray. Esse aqui são sapatos, gente. R$5,59, R$49, 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 R$50, 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 R$50. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. E tem vários Duduil. Se eu for em outro, eu faço outro vídeo para vocês. Beijo, beijo, beijo para quem assistiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.